Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso território papel de bodega. Vamos fazer agora um poema que remete a uma historinha infantil, mas ela é bem dirigida às jovens que procuram não comer para emagrecer, não querem engordar, não querem saber de determinadas comidas. A mensagem é por aí. Daqui a pouquinho a gente volta. A mensagem é por aí. Para não engordar e tudo mais, o título já é bem sugestivo. O Bolo Mal e os Três Corpinhos. Era uma vez três corpinhos, três meninas, três gracinhas que só comiam alface, garapa só sem açúcar, pão de ló sem pão sem ló. Viviam na ditadura de nunca, nunca engordar. Deus nos livre de gordura, Deus nos livre de quindim, eca para mousse e manjar, chocolate nem pensar, sorvete tudo de ruim. Deus nos proteja de massa, arroz, fritura, feijão. Até leite integral era prejudicial. Apenas eu, Bolo Mal, era a única tentação. Eu era um bolo adorado, um bom dos melhores bons, chocolatíssimo, flocado, gostosamente adoçado, ornado em branco e marrom. Era o mimo da moçada, o desejo dos brutinhos, mas vivia acabrunhado por nunca ter conquistado a gula dos Três Corpinhos. Um dia tracei um plano, botei meu melhor recheio, iguarias de princesa e daquelas três lindezas, duas caíram de cheio. Mas a terceira esbeuteza, fugitiva do pudim, regugitava, enjoava, resistia até o fim. Mas eu de mal insisti, revesti-me de alface, de pepino, couve-flor, e fui bater na janela do corpinho tentador. Vendo-me assim de verdura, corpinho se derreteu, garfou-me de guludice e do bolo mal comeu. Ficou tão viva e animada que nem parou de provar. Quem era de hortaliço ficou quituta e ruliça, de filezinho pra lá. Tornou-se violãozuda, malagueta de arder, as rosas se boquiabrem e se rosam por me ver. Tem audiência estourada, quando o amor tá de vez, me faz pro aniversário, devora-me com avidez, faz beiço ventilador, me sopra velas de amor, na velocidade três. Eita, tá aí. O bolo mal conquistou os três corpinhos. Então, pessoal, se alguém aí dessa moçada se identificou com essa história, com essa causa, ou as mães que querem mostrar às filhas que não é por aí o caminho, aperte no pitoco. Aperte no pitoco. Olha aqui. Aperte no pitoco, espalhe o boato e vamos embora. Essa ideia foi uma ideia que eu tive, assim, em cima de matéria jornalística. Falando, assim, desse padrão de estética, essa coisa toda que é uma linguagem universal, e as jovens, umas deixando de comer, outras até com problemas mentais, problemas de saúde e tal. Então, quando eu fiz a inversão do bolo mal e os três corpinhos, eu já achava que o caminho ia ser claro.